Meu nome é Wellen, tenho 30 anos, sou da academia World Fitness e o meu personal é uma diplomática. Então, pessoal, tá aí a votação aberta pra todos vocês estão votando em mim. Quem acha que eu mereço ganhar o título Miss Bitches Internet, vote aí e vamos que vamos. Tem que levar esse título. Tchau. while Obrigado.